Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera. Estamos eu, meu personagem. Estamos aqui, rente, com a nossa estrutura aqui, com o sistema aqui proibido do mapa, né? Só que existe uma dica aí de um inscrito, que é só você colocar o modo Ghost. Eu coloquei Ghosts Off aqui pra ver galera, mas pra me desabilitar, mas não tem como, tá? Não tem como desabilitar o modo Ghost. Eu já fiz de tudo aqui, porque depois que você entra você não consegue pousar, né? Então eu tenho que ver o que eu consigo fazer aqui a respeito disso. Mas atravessar a estrutura, não tem mais estrutura ali pra gente tá tendo contato com ela. Ela quer dizer, ela ignora qualquer colisão e estamos na área proibida, galera. Vamos ver o que que temos aqui. Vamos dar uma explorada, ver qual dino que tem, as novidades que tem, alguma coisa aqui. Porque é o seguinte, esta parte do mapa, ela está sendo trabalhada ainda pelos produtores. Eles estão ainda a terminar essa parte. Então, por isso que eles não liberaram ainda. Mas tem muito, muito que explorar aqui nessa parte. Vamos lá. Eu queria mostrar pra vocês que aqui já é a parte do deserto mesmo. Onde vamos ter aquela sistema climática, aquele sistema de clima, tá ligado? Como assim, metralho? Ah, vai ter o sistema de, por exemplo, tempestade. Vai ter tempestade de raio, tempestade de areia e assim por diante. Ah lá, já podemos ver alguns dinos. Ela está povoada com alguns dinos, ó. Vamos ver que tipo de dino que tem aqui. É, são os específicos do deserto mesmo, galera. Vamos lá, deixa eu dar uma volta por aqui. É um lago aqui, é isso? É isso mesmo, galera. Ó, temos um lago aqui. Onde basicamente vai ser um local excelente pra estar fazendo base muito procurada por players. Né, com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui do lado. É, sim, galera. Vai ser um lugar muito procurado pelos players. Lembrando que aquela montanha ali é o que faz a divisa aqui do sistema do mapa do deserto. Vamos dar uma olhada aqui. Temos algumas girafas já. Alguns trodons, é isso? É isso mesmo, trodons. Mais girafas ali. Seguindo o fluxo do rio. Temos mais um pouco de riacho. E, cara, basicamente eu vou mostrar pra vocês que eu estou explorando mesmo. Estou já a fundo aqui na parte onde não está podendo ser explorado. E tem muito o que explorar, cara. Aqui é muito, muito mesmo, ó. Eu estou no modo ghost, então eu ignoro qualquer tipo de passagem aqui, cara. Mas se vocês... Olha, matei mesmo. Eu sou ruim? Então, galera, é o seguinte. Vocês sabem que o mapa do deserto tem muito o que oferecer, tá? Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse rio, cara. Dá pra estar fazendo uma base aqui dentro suave na nave, tranquilamente. Você faz uma base aqui dentro do rio, cara. Basicamente, eu faria uma base aqui, ó. Colocaria estruturas, sistema de pedra aqui, ó. Colocaria a minha base aqui dentro dessa água aqui, cara. Fecharia toda essa parte aqui com bermute. E já era, filho. Quero ver o neguinho chegar aqui perto. Ah, mas metralho, você ia, tipo, isolar a parte pro pessoal pegar água? Fazer o que, né, cara? A lei é dos mais fortes. Não, tô brincando, galera. Mas tem muito o que construir aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Essa parte aqui é fundo, então não dá pra construir. Mas tem lugares aqui. Cara, é um imensidão de rio aqui, cara. Dá uma olhada aqui. Eu estou voando aqui no rio, galera, porque com certeza... Vamos ter alguma coisa aqui pra frente? Não. Deixa eu ver aqui. Bom. Temos alguns dinos aqui. Bom, é o deserto mesmo, cara. Não tem o que falar. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Pronto. Eu estou liberando aqui a parte de baixo e tem muito o que liberar ainda, cara. Tem muito o que explorar aqui no mapa. Basicamente, o mapa do deserto aqui no Ragnarok é outro mapa, cara. É outro sistema que temos aqui. Tem vários dinos. Deixa eu ver aqui. Olha lá, tem mais alguns dinos ali. Caraca, velho. Dá uma olhada nisso aqui. Será que é o fim ali? Depois não tem mais onde ir. Vamos ver aqui. Bom, galera. Sabemos que aqui no fim tem um baita de um rio aqui, ó. Até agora eu não vi nenhum obelisco aqui no deserto, cara. Coisa que deveria ter, né? Normalmente sempre tem obelisco no deserto. Eu vou vendo aqui, cara. Vamos dar aquela olhada pra lá. Cara, é muito grande, velho. Dá uma olhada aqui, ó. Temos algumas ilhas. Deixa eu ver aqui se tem algum... Ó. Dá pra estar entrando. Eu vou entrar no mar, cara. Ah, entrei no mar e me lasquei. O bicho não entra no mar. Tá bom então, já que você não entra. Ó, cara. Você vai ficar assim nessa palhaçada? Olha no meio do vídeo me envergonhando, cara. Ele não tá saindo, cara. Caraca, velho. E agora? O que você faz agora, Grifo? Grifo não tá indo, cara. Filha da mãe. Ah lá, ele não vai. Ele bugou. Deixa eu pôr ele ali pra me seguir, galera. Daí fica mais fácil, né? Por aqui... A subiu, siga-me um. Tá me seguindo, cara? Tá me seguindo? Deixa eu ver. Tá me seguindo? Não, não tá me seguindo, cara. Vai, me segue aqui, cara. Se ele não me seguir, não dá nada, galera. Ah, ele tá me seguindo. Beleza. Bom, galera. As estruturas aqui, vocês podem ver que eu... Como eu não tô no modo Ghosts, Eu posso tá... Indo de boa aqui, cara. Eu posso tá andando aqui tranquilamente. Será que eu respawno um outro Dino aqui? Vou? Um piteiro? Só pra ver qual é que é? Como é que é o mapa e tal? Pousar? O que vocês querem ver, galera? Deixa eu ver aqui. Ah, eu não tô no modo Ghosts, ó. É só o meu Grifo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele pra me seguir e vou... Vou sumonar um piteiro aqui, que eu acho que piteiro é mais rápido, galera. Aí eu quero dar uma explorada melhor. Sumon, Thumbed. Vamos lá. Vou colocar um piteiro aqui. Vamos ver se vem algum level alto. Daí já fica mais fácil. Eu dou uma exploradinha só, galera. Eu sei que o vídeo pode ser que fique um pouco grande, Mas esse aí é só pra gente dar aquela explorada, tá? Caracter... Underline... Underline... Underline C. Opa. Bom, galera. Agora a gente tá um pouco mais maquinado, né? Ah, mas e o Grifo seu metal? Ih, depois eu respawno outro, galera. Como é pra fazer só? Vamos lá. Preciso de carne, né? Pronto. Já tenho carne, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. O que temos aqui, cara? Temos águia. Show de bola. Mais águia. Quer dizer, a localização das águias... Vamos ver aqui, galera. Vamos já aproveitar e vamos ver a localização de águias. Aqui é 80.8, 7, 8.2. Então essa aqui é a localização, se vocês quiserem tomar águia, ó. Beleza? Localização de águia. Vamos ver aqui o que nós temos mais por aqui. Tem uma ilhinha ali na frente. Vamos dar uma olhada na ilha? Galera, eu tô explorando porque é o seguinte. A gente precisa saber o que... Oh, estamina, cara. Esqueci. Estamina. Será que vem um piteiro level mais alto, cara? Vamos ver. Opa, 195. Vamos ver se vem um 200. 142. Só tô respawnando o piteiro aqui. Qual que vem o level mais alto aqui? Eu pego. 142. 217. Olha lá, aquele lá tá ganhando por enquanto. É, eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos lá, então. Vou colocar um kill aqui. E subir em cima daquele piteiro que eu quero. É o 200 e... É o 200 e... Esse aqui. Vamos lá. Agora eu mato aqui os bichinhos aqui. Só pra pegar a carne. Pronto. Peguei a carne, beleza. Show de bola. Agora... Vamos lá. Isso aqui deve ser um golem, cara. Pode ter certeza. Uma pedra aqui do nada, velho. Não falei? Não falei que era um golem? Não falei que era um golem? Vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra parte aqui do mapa. Tá? Outro golem ali embaixo, ó. Eu queria achar um golem de lava, cara. Vamos ver aqui. Esse golem aqui é de lava. Não, não é. Ó. Aquele... Aquele dragão... É, como é que fala? O leão marsupial ali embaixo ali. Cara, bom. Tem muito lugar pra explorar. Se vocês quiserem que eu faça um mapa explorando todo o mapa, ó. Tapejara, cara. Ó. No deserto. Tapejara aí no... No deserto. Tem muita coisa pra eu estar explorando. Então vale a pena lembrar, galera. Até agora eu não achei nenhum dragão. Então, eu queria saber de vocês. O que vocês querem ver aí nesse... Ô, louco, velho. Aí, ó. Olha que beleza. Eita, vou morrer. Eita. Matou geral mesmo. Então, galera, é o seguinte. Eu queria saber de vocês. O que vocês querem ver no mapa? O que vocês querem ver mais? Vão deixar nos comentários. Eu tô vendo todas as dicas de vocês, tá? Tô vendo todas. Todas as dicas mesmo, galera. Não adianta falar. Não, Metal, você não tá me vendo. Tô vendo sim. Então, eu vou tá fazendo vídeos e vídeos e mais vídeos de Ark Ragnarok aí. Mostrando localização. Mostrando tudo que eu posso mostrar pra vocês. Beleza? Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gamer. Com mais vídeo pra vocês. Tchau. Tchau.